Gatinha, tira a touquinha, tira, tira a touquinha, oi, oi, tira esse negócio aqui, ó, chegou em casa, tem que tirar, tá calor aqui dentro, tira, bebê, ó, é o sapato dela, que lindo, é o sapato, é o sapato de oncinha, você gostou do seu sapato? O bebezinho tirando a touca, olha, tirou a touca, linda, ó, quinha, tira, tira, vai, então tá, então chega, já fez, né. um pouco neném eu brinquei de novo é que que é isso você quer montar seu papai montar para você brincar é ela gostou que linda ela conhece acho que conheceu né é gui a pessoa bonitinha hoje é gostoso bom dia gente hoje é segunda-feira dia 17 e agora 10 da manhã e essa linda está comendo um pão um bolinho esse bolinho que eu adoro é pão japonês e uma delícia né amor você gostou não não gostou tanto que é o danoninho é gostoso em gente está quase andando falando isso direto né mas ela está com um espacinho já mesmo né nem a princesa e que suquinho nossa eu ia falar um delícia mamãe para quem não sabe a tá com oito meses ainda tá amanhã eu vou fazer o exame de sete meses dela mas eu acho que com certeza a médica vai marcar no na cardeneta de nove de oito a dez meses vamos ver e gente quer mostrar pra vocês o que eu comprei ontem ontem a gente foi no apta né para comprar aquele brinquedinho dela ali ela gostou muito que meu sobrinho tem um igual então ela ficou louquinha por causa dele então eu comprei a gente foi ontem comprar e comprar e sabe eu comprei uma panela que eu tô apaixonada pela panela essa panela aqui não é a panela francesa mas ela é muito boa essa daqui quer beber essa panela é muito boa e ó a gente compra a panela e ganha o menu sabe então quero fazer umas comidinha bem gostosa aqui pra gente ontem eu fiz chuchu ó essa daqui é a panela minha maravilhosa panela que a 20 centímetros de tamanho e ela é muito bonita sem chuchu aqui dentro ó e eu adorei essa panela cozinhar com ela fazer papinha da sarinha aí eu tinha comprado essa aqui antes sabe compramos aqui no home center e agora eu nunca usei esse tipo de panela o problema dela está arrancando aqui e eu não sei se ela é boa se não é mas eu acho que ela deve grudar né negócio caído aqui é caído mesmo a sujeirinha alguém já usou esse tipo de panela tipo esmaltado eu não sei porque disse que se ai tava pensando de devolver essa panela aqui pegar o dia de volta mas eu não sei porque eu tenho poucas panelas então eu gostei muito dessas aqui né gostei muito dessa panela e ela não é barata é cara essa panela essa é o preço dessa panela vou comprar umas quatro dessas aqui não oi tá gostoso essa é gostoso tá gostoso tá gostoso tá muito frio né sarainha delícia 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 está gostoso que está andando quem é que está andando olha só quem tá pegando fogo quem tá andando olha só ela andando vai pai bundinha caído acabamos de sair do médico da pediatra da Sarinha. Eva, Eva. Hoje a gente veio de a pé para a Sarinha poder ver o mundo. Já que não está tão frio, né? Não está tão frio, mamãe? Não está tão frio não, bebê? Está gostoso desse biscoitinho de polvilho? Não está tão frio, mas seu olhinho está cheio de lágrimas de frio, é? Está frio? Está quentinho? É o vento. A gente vai andando, tá? Acabei de sair da pediatra dela fazer o exame de oito meses. Na verdade, era para ter feito o exame de sete meses, sabe? Seis e sete meses. Só que não vim, não marquei. Estou atrasado. Na verdade, o médico, assim, ele só recomenda fazer o exame de quatro meses e dez meses. E agora eu vim no oito meses e a Sarinha está pesando oito quilos e setecentos e quarenta gramas. Está com setenta e dois centímetros. Para a médica. A Sarinha está na fase de um bebê de dez meses, sabe? A gente tem um bebê muito esperta. É muito esperta. É muito esperta! É muito esperta! É muito esperta! É muito esperta! É muito esperta, meu nenê! É muito esperta, meu nenê! É muito, muito, muito linda! Então, hoje a gente veio de a pé aproveitar o sol. O tempo está bonito, então aproveitei, né? que é duas e meia de manhã. Então, o missionário é sempre bom. Sempre sai para caminhar com ele. Agora, o sol de outono não é tão forte. Então, aproveitei e marquei. Duas e meia. Agora, três horas. Está quentinho ali. É super confortável. Vim no bebê. Oiê! 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 Deu soninho, nenê! Ela adora comer esse biscoitinho de polvilho, né? Olhar o sinal. Olhar para um lado e para o outro. Tem que esperar. Fechar o sinal para atravessar. Então, gente, a clínica aqui, a pediata da minha filha, da Sarinha, é bem pertinho de casa. Deu uns 15 minutos vindo de a pé. Agora eu estou indo mais devagarinho porque eu quero passar. Vamos ver. Aproveitar o dia, né, meu amor? Vamos ver se a gente passa em algum lugar. Vamos ver alguma peguiça. Acabou? Olha como ela adora esse biscoitinho de polvilho, gente. Então, tá bom. Beijinhos. Tchau!